Ah, que delícia, cara! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo agradável com vocês? E hoje, finalmente, trazemos aquela hack que vocês tanto me pedem aí nos comentários. Noize! Joga o E-T-E-Biz! Joga o E-T-E-Biz! Joga o E-T-E-Biz! Aí resolvi jogar grande e gostosa Item Abuse 1 aí pra vocês. Então, isso é um Taz da Item Abuse feito por mim. Foi um caralho de fazer essa hack aqui porque foi difícil para um caramba. Que delícia, cara! E é isso, rapaziada! Então se inscreva no canal aí se você curte o meu conteúdo de glitches porque hoje nós vamos quebrar a Item Abuse. E compartilhe o meu vídeo, rapaziada! Valeu! E fiquem com o Taz! Aê, Taz começando! Item Abuse 1! Que delícia, cara! Feita em 1 minuto e 53! Record mundial de hack! Fastest! Complexion! Complexion! Que delícia! Sempre erro essa delícia aí, mano! Comecinho bem tranquilo aí! Só não morrer! É simples! Esse Taz foi feito graças a uma gigantesca rola... Não, opa! Brincadeira! Gigantesca! Ajuda do nosso grande e gostoso amigo Amaraticano! Então, o Taz foi feito inteiro por mim, mas o Amaraticano deu aqueles conselhos agradáveis pra que a gente conseguisse fazer a última sala, porque eu tive muitos problemas pra executar o glitch. Aí a gente quer manter esse casco, porque a gente precisa dar dano no Yoshi, a gente vai fazer essa hack sem morrer, o que até agora não foi feito, tá ligado? Porque uma das estratégias de velocidade era simplesmente morrer pra pegar um cogumelo na item box. Só que eu desenvolvi uma estratégia onde você não precisa desse cogumelo, que vocês acabaram de ver aí. Sim! Bem precisa, bem difícil, mas executável. Essa sala aí que você precisa fazer o Hesnor Kill, porque você tem o switch onde você consegue spawnar o peixe pra fazer o Hesnor Kill. Porém, o setup é bem complexo. Eu podia até explicar tecnicamente aqui o que que tá acontecendo, mas eu acho que a Maria não ia entender caceta nenhuma, então... A gente tá duplicando ali, duplicando aqui, fazendo o bug mais engraçado de Super Mario World. Tem vídeo aí no canal e é isso, mano. GG. Pausando pra manipular o RNG do peixe, que é uma porra. Eu acho que ainda dá pra fazer uma versão mais otimizada dessa mesma RNG que eu estou fazendo agora. Acho que é possível terminar aí com uns 15 segundos ainda. Dá pra salvar, tipo, de tempo, assim. É, eu acho que uns 15 segundos é seguro dizer que é possível. E aí a gente spawna o Hesnor e GG. Só faz o wall jump pra não se matar e fica naquela posição pra não coletar o power up. E tá lá. 6.837 frames. Meu tas de item abuse. Espero que vocês tenham gostado do show aí, rapaziada. Mais uma vez, valeu a Maraticando por ter ajudado com o Hesnor Kill da sala 3 ali, no caso. Foi deveras agradável. E aí eu vou deixar os créditos rolando, né? Porque senão um vídeo de 3 minutos é embaçado, né, mano? Cara, deu muito trampo de fazer isso daí. Pra planejar a rota já foi um puta de um rolê, tá ligado? Porque geralmente nos meus tasks o planejamento da rota é a parte mais embaçada, tá ligado? Aí depois que eu tive a rota pronta pra executar, mano do céu, velho. Por muitos momentos eu achei que não fosse ser possível executar o que eu tava pensando que daria pra executar. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Conseguimos completar item abuse aí no menor tempo possível. Que agradável. Olha só aí, ó. The hardest Super Mario World who hacks level in the world. Nem é tão difícil assim, mano. Ah, viva cachaça! Ah, mas eu acho que é isso, mano. Eu acho que eu vou deixar os créditos rolando aí. Só pra vocês verem aqueles créditos grandes, gostosos. E era um vídeo simples aí pra... Só pra complementar aí a trilogia abuse, logo eu vou fazer o TAS das outras item abuse também. Mas isso vai... Eu adoro essa tela final aí, mano. E os créditos com as paletas de cor alteradas também são agradáveis. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E cinco minutos aí já tá de veras... PICA! Que top! Valeu, rapaziada! Até a próxima! Abraço! Espero que tenham gostado do meu TASA E TABUS! Amazing Flying Heavy Brother! Boga poured her que folded com a prescrição. Baga, por favor! Boa empalhante Tchau.